E agora, Sabor da Terra! Sabor da Terra, oferecimento Cafés Cocamar, sabor e aroma de um bom dia. E Hotel Fazenda Salto Bandeirantes, conecte-se com a natureza. Bom, essa receita é de dar água na boca, vocês viram as imagens até agora. E facinho de fazer, né, Rose? Pois é, fácil, né? E é antigo, hein, Sérgio? Quem não lembra, né, da rosquinha de pinga? Pois é, vamos ver. Bom, e a Dona Elisabeth, Dona Beth, como ela é conhecida na feira, vai preparar pra gente hoje uma tradicional bolachinha, que todo mundo conhece no sítio, né, Dona Beth? Isso. Que é a bolachinha de pinga, né? A rosquinha de pinga. É fácil de fazer? É fácil de fazer, mas a receita é muito simples. E na banca, vende bem? Vende muito bem. Tá, e qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai colocar os ovos. Ovos, são três ovos. É, não precisa nem bater os ovos, nada. A gente já vai jogar. Só uma quebradinha que você der nele, né? Certo. A gente colocar o açúcar. Aqui tem quanto de açúcar? Uma xícara. Uma xícara é bem cheia. Uma xícara de açúcar, uma xícara de banha, uma xícara de pinga. E três ovos. Dá uma misturadinha, vou agarrar. A banha. É banha de porco? É banha de porco. Pode ser feita com margarina, pode ser feita com óleo. Mas gostosa mesmo ela fica com a banha de porco. Banha de porco. Certo. Agora eu vou colocar a pinga. Uma xícara de pinga. Uma xícara de pinga. Uma colher de fermento químico. Químico. Isso. Farinha a gente não tem a medida. A gente vai colocando aos poucos. Né? Dá uma mexidinha com a colher, mas não dá pra fazer só com a colher não. Tem que colocar na mão na massa. O que mais vende na feira hoje? É o pão? É o pudim? O que mais vende na feira? Vai tudo. Com a graça de Deus, só que a gente leva, vende. Pão integral, pão doce. Daí tem o pão da folha de bananeira, de fermento de litro, que o povo gosta. Tem o pão de forminha. Tem o pão de leitininho. Certo. Então o pão vende mais. Ela não pode ficar, então, muito seca, né? Não. Nada de excesso de farinha. Não. Você tem que colocar na farinha pouco a pouco, né? Certo. Não pode ser muito mole também. Não precisa untar a assadeira. Não precisa? Não. E é só fazer esse... Ó, só fazer assim e assim. E colocar na forma. É, bem simplesinho. Certo. Bem fácil, né? Bem fácil de fazer. Rapidinho, né? E como que a senhora aprendeu a fazer tantas receitas? Com a minha avó. Com a sua avó. Desde pequena e eu sempre... Minha avó tava fazendo as coisas e eu tava perto dela, sempre com vontade de aprender. Bom, essa receita, essa quantidade de ingredientes aí, vão dar quantas rosquinhas? Umas 50 rosquinhas dessas. 50? Isso. E quanto tempo de forno? Meia hora, até menos. Conforme o forno estiver bem quentinho, até menos de meia hora. Se for morelinha, já tá no ponto. Isso. Se ela estiver firminha, bem amarelinha, pode tirar. Tá bom. Então nós vamos colocar pra assar agora, gente. Vamos lá? Isso. Forno quente, né? Com a rosquinha ainda quente, eu vou passar ela na pinga. Não deixar ela muito dentro da pinga, porque senão ela vai ficar muito mole. Muito mole, né? E depois passar no açúcar. Açúcar cristal. Ou de preferência açúcar refinado também. Mas o cristal fica... É, fica mais bonito, mais gostoso. A dona Beth, gente, preparou um cafezinho especial pra gente. Café coca mar. E ela tá servindo agora aqui pra nós. E nós vamos experimentar com a nossa rosquinha de pinga. Tá bom. Cafézinho. Uma rosquinha. Que delícia. Saborzinho da pinga. Delícia, né? Meu Deus do céu. Que delícia. Maravilhosa, gente. Divina. Bom, essa receita já está no site. Se não estiver, gente, a partir de amanhã, nessa semana aqui, a receita vai estar lá no site da RIC. Sabor da Terra. Oferecimento. Cafés coca mar. Sabor e aroma de um bom dia. E... Hotel Fazenda Salto Bandeirantes. Conecte-se com a natureza. Conecte-se com a natureza.